O que é isso? Vamos trabalhar, vamos pra luta, tá ligado? Vamos trabalhar, vamos pra luta, tá ligado? Desse jeito Oh mãe, um dia a vitória pra nós vai chegar Não pode a senhora, eu vou colocar Conta-se que os bico querem comentar Não sofreu comigo, agora sai pra lá Oportunidade pra tu não faltou Comigo somente quem fortaleceu O campo fluiu, a melhora cantou Joguei o anzol, os peixes apareceu Fudeu Oh mãe, um dia a vitória pra nós vai chegar Não pode a senhora, eu vou colocar Conta-se que os bico querem comentar Não sofreu comigo, agora sai pra lá Oportunidade pra tu não faltou Comigo somente quem fortaleceu O campo fluiu, a melhora cantou Joguei o anzol, os peixes apareceu Fudeu Mente vazia, periga em ação Atordou o vilão, voa os pensamentos Carburando atrás de solução Quero ficar firmão, sair desse tormento O dinheiro pode até tá pouco Mas continuo me mantendo em pé Acostumado que se tá sufoco Com isso vem a dobrar minha fé Só quero a melhora e mais nada Viver tranquilo na minha quebrada Vem minha coroa sentando risada Com aquela chave da goma comprada Olhando pra trás, vendo que nós vencemos Simpatia, forçada, só lamento Não bebeu um gole do meu sofrimento Agora tu quer vir brindar, sai nojento Desse jeito Ô mãe, um dia a vitória pra nós vai chegar Não pode a senhora, eu vou colocar Conta-se que os bico querem comentar Não sofreu comigo, agora sai pra lá Oportunidade pra tu não faltou Comigo somente que é fortaleceu O trampo fluiu, a melhora cantou Joguei o anzol, os peixe apareceu Fudeu Ô mãe, um dia a vitória pra nós vai chegar Não pode a senhora, eu vou colocar Roda-se que os bico querem comentar Não sofreu comigo, agora sai pra lá Oportunidade pra tu não faltou Comigo somente que é fortaleceu O trampo fluiu, a melhora cantou Joguei o anzol, os peixe apareceu Fudeu Ô mãe, ô mãe Ô mãe, ô mãe Ô mãe O bagulho é você valorizar sua coroa Que só ela vai matar e vai morrer por você, tá ligado? Esse é o papo, deixando bem frisado Forte abraço Falei pra você, irmão Era só questão de tempo, irmão Graças a Deus abençoe Onde nós chegou, parça Você é louco Você vê, irmão Era só manter os pés no chão O jeito que nós fiz, irmão Nós fizemos o certo Nós caminhamos pelo certo Você vê como é que é, né, mano A mente vazia pelo em ação, né, irmão Nós que já queriam se julgar Você já viu o papo como Mas hoje quem não pode errar é nós, irmão A gente vai fazer referência Para as quebradas Para os moleques acreditar Porque com o sonho é possível Se a gente batalhar, buscar Prosperar Deus abençoe a nossa luta Tá ligado onde nós chegou Como é que tá? Como é que tá nessa casa? Mãe, vamos dar um abraço Na mãe, ela é merecedora disso, irmão Você é louco? Quer disputar na nossa corte Tá ligado Tá ligado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau